As inscrições para a chamada escolar online foram abertas nesta quarta-feira, dia 3, em Rondônia. A partir de quarta-feira, os adolescentes e adultos que não estão matriculados em escolas podem se cadastrar na chamada escolar online do governo de Rondônia, para ingressar na rede pública estadual no ano que vem. O cadastro pode ser feito até 30 de novembro pelo próprio aluno ou pelos pais e responsáveis, caso o estudante seja menor de idade. O formulário está disponível no site do governo e deve ser preenchido com dados pessoais do estudante e com o nome da escola mais próxima da sua residência. Conforme o governo, os interessados podem buscar mais informações pelos telefones 69-3216-7271 e 3216-7270.